Senhor escreva o nome de Ana hoje no livro da vida e que nunca seja apagado vai ter unção pra Ana, pra que ela venha a Pai cada vez mais profetizar dê fé pra ela cada vez mais pra ela romper em fé dê coragem, ousadia e esperança pra tua serva pra que ela possa vencer tudo mal e que as promessas de Deus acompanhando onde ela estiver Pai, eu abençoo ela com toda sorte de bênção e que o nome dela nunca seja apagado no livro da vida porque ela nasceu pra vencer ela nasceu pra vencer ela nasceu pra ser vitoriosa ela nasceu pra conquistar de todos os sonhos e projetos de Deus eu declaro que hoje vai se realizar na vida de Ana desde agora já agradecemos e todos digam amém tudo pode mudar tudo pode se transformar tudo pode se tornar novo tudo pode ser mudado como eu já havia falado era essa passagem que eu nem esperava que eu ia receber essa oportunidade mas Deus sabe de todas as coisas o que eu quis dizer é isso graças a Deus que a gente está iniciando esse processo aí que está indo nos cultos, nos lares que Deus vai transformar não só esse lar, mas vai transformar vai abençoar outros lares que a gente for que Deus vai nos dar a oportunidade de estar indo pra outros lares e com certeza lá vai ter outras pessoas que vão precisar de uma palavra de incentivo uma palavra de motivação uma palavra de transformação uma palavra de renovo uma palavra de cura Deus pode fazer tudo Deus pode fazer tudo